Estamos de volta com Falando Nisso nesta quarta-feira, falando sobre violência doméstica. E antes de continuar o nosso bate-papo, você sabe que toda quarta-feira ela está com a gente, a Lila atende um telespectador e hoje é a vez do Antônio. Oi, boa tarde. Hoje eu converso com o Antônio, que diz o seguinte, Lila, sou apaixonado por minha namorada, mas toda vez que fala em casamento, ela dá um jeitinho e pula fora, dizendo que ainda é muito cedo para casar. Só que ela tem 34 anos e o nosso namoro já dura 4 anos e meio. Será que ela me ama? Ô Antônio, vamos dar uma olhadinha aqui. Você que está assistindo o programa, quer escrever para mim? Escreva lilorienta.com.br, coisa mais fácil do mundo. Escreva seu e-mail, conte a sua história, dá uma resumida, mas não esqueça de colocar todos os seus dados para que nós possamos entender a história. Porque você sabe, né? O tarô não adivinha. O tarô orienta. Como é que chama o nosso amigo? Antônio. Ô Antônio, olha, apesar de tudo, ela ama você sim, Antônio. Sabe o que acontece? Ela tem muito medo de casar. Ela é muito insegura, por isso que ela pula fora. Olha, essa sua namorada, ela deve namorar com você por volta de uns 7, 8 anos, para depois pensar em casamento. Agora, tem uma coisa, ela está esperando você se firmar no emprego, tá bom? Porque, pelo que eu vi aqui, a coisa está meio bamba. Acho que você vai perder esse emprego e depois conseguir um outro melhor. Daí ela casa. Um beijo grande, uma boa sorte e fique com Deus. Tchau, tchau. Beijo para a nossa querida amada Lila, que está sempre orientando a gente com as cartas do tarô. Bom, tem uma perguntinha por SMS para as nossas entrevistadas, Nath. Vamos lá. Faz alguns meses que o meu marido vem me ameaçando de morte, porque eu quero me separar. O que eu devo fazer neste caso? Não mandou o nome, mas é um caso muito sério, né? Ela já sentiu a ameaça. A ameaça, ela se enquadra dentro da Lei Maria da Penha. Nesse caso, ela já pode fazer um boletim de ocorrência, dizendo que está sendo ameaçada, né? E aí, fazer a representação desse boletim de ocorrência, entrar com o pedido da medida protetiva, que tudo isso está englobado dentro da Lei Maria da Penha, mas precisa existir essa atitude dela. Então, vamos lá. O que muita gente não sabe, vamos deixar bem claro. É assim, você faz o boletim de ocorrência, e aí você tem um prazo, se eu não me engano, de 180 dias para representar, ou seja, para dar continuidade nesse processo. Muitas vezes o fofo vem lá e pede perdão e a coisa morre, né? É, eu acho que aí é o problema, né? Vai lá, dá beijinho, etc. e tal, nos lençóis da cama, a amante se dá, o Pedro Mariano, aí a coisa acaba dançando. Nesses 180 dias, quem que ela deve procurar? O que ela deve fazer? Olha, o que eu considero, nós consideramos muito importante dentro do SOS, é que quando a telespectadora está colocando, que ela está sendo ameaçada, em primeiro lugar, procura uma orientação. Nós, lá no SOS, nós somos já uma entidade de vanguarda, nós já temos 27 anos que nós trabalhamos com isso. A pessoa vai lá, ela vai ser o quê? É uma atenção sigilosa, nós temos um acolhimento, ela vai ser recebida, é gratuito, ela vai ser ouvida, sabe? Nós temos tanto atendimento social, psicológico, jurídico, e nós vamos escutar a problemática dela. Diante disso, ela é encaminhada à DDM, porque a ameaça de morte, ela é crime para qualquer pessoa, porque que para a mulher ela não é? Com certeza, a mulher vai precisar desse apoio. Tem que fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o SOS, ele é uma entidade para separar as pessoas, não é? Vou pedir, inclusive, para a produção colocar aqui o telefone, os contatos durante o programa do SOS Mulher, para quem, obrigada, Ana, para quem puder e quiser entrar em contato, quer dizer, procura e tem todo um atendimento. Isso. Porque o que acontece que é importante, ela pode ser chamada junto com o marido lá para uma orientação, tem uma orientação familiar, e caso realmente isso não dê certo, ele seja um agressor de uma coisa, assim, muito grave, na DDM ela vai fazer, como foi dito, o boletim de ocorrência, ela tem esse tempo, né, para que ela faça essa representação, porque o que significa representação? É seguir com o inquérito, é seguir, não é verdade, com o processo, para que realmente o agressor, ele seja punido, ele tenha ideia da gravidade da situação. É um crime. Porque é aquilo que você falou, chega na lua de mel, beija, olha, não vou fazer mais, se a pessoa comete um crime, ameaça alguém de morte, que não seja violência contra a mulher, não tem isso de perdão. Sem dúvida nenhuma. Né? Depois a gente vai saber quando dá uma chance, né? Exatamente, mas agora tem uma pessoa para falar ao vivo. Alô? Solange? Oi, boa tarde, tudo bem, minha amiga? Solange, eu estou falando Solange porque eu conheço você, entendeu? É uma pessoa, não que as outras não sejam, mas você é integrada. Obrigada, minha amiga. Solange, é o seguinte, eu tenho seríssimo problema. Eu, infelizmente, ainda sou esposa de uma autoridade, e eu já sofri várias ameaças, já sofri agressões, já levei um tiro no braço, entendeu? E eu fui na DDM fazer ocorrência, o BO, não quiseram fazer para mim. Abafaram o caso. Isso. Eu fui em todas as delegacias, ninguém quis fazer para mim. Por quê? Eu fui no SS Mulher. Só que eles só me ouviram, e não deram continuidade. Sei, você... Eu sofro até hoje com isso. Você continua morando com o seu marido? Não, não, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. E, no entanto, ele é uma pessoa conhecida, de certo, na cidade, por ser uma autoridade. Isso é bom para as pessoas verem que a violência não acontece só nas classes mais baixas, não. Muito obrigada pelo seu alerta, e vamos ver qual é a resposta aqui do SOS Mulher em relação à sua denúncia. Quem que pode responder? Olha, normalmente, não sei quem é, na verdade, a usuária ou a pessoa que está ligando. O que acontece sempre no SOS, quando a pessoa vai, a orientação é dada, inclusive, ela é encaminhada, e muitas vezes, ela é levada por uma das nossas profissionais, diretamente, a DDM. Ela pode procurar novamente o SOS? Ela procura novamente, e ela vai ser acompanhada, porque aquilo assim, olha, uma vez não deu, então a gente não pode deixar a coisa. E ela vai, além de ser acompanhada, ela vai ter a orientação, tem uma terapia, com a psicóloga, a orientação jurídica, e hoje nós temos o acompanhamento, do processo dela. Ela, por favor, pode nos procurar. É o presidente da república, não tem problema. É homem e é agressor? É homem e é agressor. Exatamente. Na verdade, nosso trabalho é esse. E eu acho que essa é uma coisa que é muito importante, que a mulher saiba isso, sinta isso, e seja contemplada, com esse trabalho. Ok. Bom, a gente já vai para mais uma paradinha, falando nisso, muito rápido, daqui a pouco a gente vai voltar para saber por que muitas mulheres não denunciam. Será dependência, até mesmo sentimental, a gente vai saber daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para a última paradinha no Falando Nisso, logo depois do intervalo, os destaques do Band Cidade, segunda edição, e também o Segurança 24 horas. Agora, beijo, abraço e aperto de mão. Olá, eu quero mandar um beijo para minha mãe, dizer, mãe, te amo muito, dá feliz dia das mães para todas as mães. Beijo.